E o Terral já vem chegando, trazendo coisas do mar, contando coisas da terra, aqui do nosso lugar, cheiros, memórias e sabores, viemos apresentar. O mar, quando quebra na praia, é bonito, é bonito. Depende muito, é um relacionamento muito com a natureza. Vai depender do mar, do vento, vai depender da maré, vai depender dos horários, vai depender do tipo de peixe que está dando, para usar o material, vai depender de muita coisa. Vai precisar do Terral para entrar, vai precisar de outro vento para sair, vai ter todo o cuidado. E é um conhecimento muito grande. Acorda, terminado o horário, eles vão direto. E é uma conversa que ele tem com o vento e com a maré, e que vai naquele determinado lugar, aquele ponto certo, despescar. E isso, a gente fica impressionado. Eu fui para o mar e, sabe, é quase inexplicável o conhecimento, a riqueza mesmo que eles têm. Sabe, não sei como dizer. Fazendo um breve relato, como tudo começou, já ouço o riso da noite, que o vento já levou. Modinhas apaixonadas, que em várias madrugadas os romances encantou. Luta praiana que essa luta é um dever, quem não luta nesse mundo nada não pode fazer. Luta praiana que essa luta é um dever, quem não luta nesse mundo nada não pode fazer. Eu vou contar uma embolada pomposa, uma coisa graciosa em louvor da moçaria. De tal maneira vive a mulher praiana, lutando toda semana, trabalhando noite e dia. De tal maneira vive a mulher praiana, lutando toda semana, trabalhando noite e dia. Luta praiana que essa luta é um dever, quem não luta nesse mundo nada não pode fazer. Olha aqui, tá vindo aqui lá. Amor, gostei, eu quero morar aqui. Naquele momento do teatro, o presidente fez uma forma de contar a história, como chegar num lugar que não tinha um dono e fazendo resgate desde a história de Gaetanos e da Teresa Barbosa. Contando mesmo a história de como um casal qualquer, e que pode ser retratado hoje também, como eu, por fazer um cercado em algum lugar nosso, que vem da herança dos índios, dos negros, lá dos nossos ancestrais, e alguém, alguma pessoa qualquer, vem dizer que aquela terra não pode vir. A questão mesmo da especulação, luta e viária também entra aí. Vem a gente pise firme, vamos de alto e vamos lá, vamos lutar consciente que esse mundo vai mudar, vamos lutar consciente que esse mundo vai mudar. As matutinhas lá das venham, que vieram passear, conhecer a grande cidade, capital do Ceará. Acostumada lá na roça, onde é nossa entranhação, não fico mais na cidade, no meio desse povão. Mandei fazer meu vestido, tive um desgosto sem fim. Fizeram as bancas curtas e o decote mesmo assim. Acostumada lá na roça, onde é nossa entranhação, não fico mais na cidade. Eu passei, acho que nem um ano, nem aguentei, porque era muito esquisito. Acho que eu vivia num mundo sem... de bar em bar. Aí eu fiquei também, a doida não tá certo não. Legal não, eu voltei. E aqui estou eu. Eu saia nas coroações, quando nós aqui, quando nós quisessemos fazer coroação aqui, nem tive uma imagem nem nada, nem igreja. Aí eu ia pedir lá uma imagem emprestada pra nós fazermos a coroação aqui. A gente fazia com palco, porque não tinha local, não tinha nada. Certo? Arrumar dinheiro pra construir. E aí ainda está assim só a gente... Nós fizemos salão comunitário, que hoje é o Ponte Cultura. Depois a gente passou a trabalhar pra fazer a igreja. E a igreja já está quase pronta, graças a Deus. O Terral vem dizer a todos que nós temos o direito a terra, trabalho e vida, plena e sem preconceito, cultura e território que sejam de nosso jeito. E nós não abrimos mão das políticas culturais, pois essas nos são negadas há muitos anos atrás. Estado e sociedade juntos podemos muito mais. Música Isso é de um coco antigo que nós tinha no passado, quando eu era menina, que é esse coco. Música 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 E como era o coco do Mané Chico? O Mané Chico era assim. Quebra o coco Mané Chico na ladeira do piá, quebra o coco Mané Chico e depois vai trabalhar. Coco Mané Chico na ladeira do piá, quebra o coco Mané Chico e depois vai trabalhar. Música Essa noite eu sonhei um sonho que jogava futebol e acordei tão assustado que dei chute do lençol, quebra o coco Mané Chico na ladeira do piá, quebra o coco Mané Chico e depois vai trabalhar. Era o coco antigo que tinha, agora tem outro é uma ruína de coco, mas... Só que era o coco antigo que dançava e que brincava. Música Eu acho que a parte que vai sendo agregada, novas informações devido à troca de experiência, porque antes era uma coisa talvez mais... Como é que eu posso falar? Talvez não mais pura. Mas que seja só lá que mesmo, não tinha conhecimento nenhuma troca de experiência, porque hoje é assim. Hoje tem o coco, de hoje. E é diferente porque vai agregando passos que os meninos virem na apresentação, eles acabam de acertar a ordem sendo silenciados. Aí vem um outro grupo que vem nos apresentar e eles acabam adquirindo alguma coisa. E aí assim, vai fazendo uma troca. Falando mesmo do coco, a tia Teresa ensinou um passo de coco, da dança do coco, né? Em 2005. E desse passo, aí o outro já veio, já era um outro passo. E aí já veio outro e outro passo. E acabou que os meninos pegando todas as informações e ficou naquele passo que está hoje. E ela vai se modificando. Daqui a alguns anos talvez já sejam outros passos. Mas sem perder aquela origem, aquela batida, toda uma questão mesmo histórica. Aí a diferença é que eu faço do antigo e do novo. Essas informações estão chegando mesmo. Música 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 O sobe e desce das ondas E a canoa anda Segue com a força dos ventos Baiané, oh Baianá Para o peixe buscar Baiané, oh Baianá Coragem de quem enfrenta todos os perigos do mar Baiané, oh Baianá Magueira, maguei, maguita, maguita, maguei, magá Baiané, oh Baianá Maguei, magueira, maguita, maguei, maguita, magá Baiané, oh Baianá Estamos abrindo as velas Baiané, oh Baianá A cultura resgata Baiané, oh Baianá Reza do coquiteatro Baiané, oh Baianá E a batida do gansar Baiané, oh Baianá Repentes e cantorias e a arte de improvisar Baiané, oh Baianá Figura meu companheiro Baiané, oh Baianá Amigo, vamos andar Baiané, oh Baianá E nós somos nordestinos Baiané, oh Baianá Duma família cultural Baiané, oh Baianá E eu faço a raiz do coco que nasceu do Ceará Baiané, oh Baianá Baianá Baiané, oh Baianá Eita lá com o lagomano debaixo de uma cultura Baiané, oh Baianá Mas isso é belo futuro, nós temos que capojeitar Baiané, oh Baianá Faço parte do nordeste Baiané, oh Baianá Representa o Ceará Baiané, oh Baianá Baiané, oh Baianá E eu faço a serra o sertão e do sertão da serra o mar Baiané, oh Baianá Baiané, oh Baianá Baiané Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto